A safra de laranja terminou na última semana com 307 milhões e 220 mil caixas colhidas, mantendo o valor projetado na revisão de dezembro de 2023. A produção de laranjas da safra 2023-2024 do Cinturão Citrícola Paulista e Triângulo Sudoeste Mineiro foi 2,22% menor em comparação à temporada passada. Os dados foram divulgados pelo Fundecitros. Foram 307 milhões e 220 mil caixas de 40 quilos e 800 gramas. O montante ficou 0,69% abaixo da primeira estimativa, divulgada em maio de 2023, mas manteve a previsão revisada de dezembro do ano passado. Assim como em outras culturas, as condições climáticas desfavoráveis foram um fator determinante para a redução da produção em relação à estimativa inicial. Nesta safra, que se encerrou em 307 milhões de caixas, e na safra anterior, que se encerrou em 314 milhões de caixas, nós tivemos uma condição climática de chuvas irregulares e muito concentradas em determinados períodos do ano. Além disso, os frutos ficaram menores, pesando em média 160 gramas cada um, e foram necessárias 255 laranjas para encher uma caixa, oito frutos a mais em relação à estimativa anterior. Com a queda prematura dos frutos, o ritmo da colheita foi acelerado. A perda de produção resultante foi estimada em 72 milhões de caixas, parte dela ocasionada pelo greening. Mesmo com a produção em baixa, a atual safra fechou acima de anos atrás. Nas duas safras anteriores, as condições climáticas foram piores, com seca extrema, e o volume produzido não chegou a atingir 300 milhões de caixas de laranja.